Não, filho Dá raiva quando demora assim ela engole Toma, mais uma galerinha Pesqueiro José Lopes, isso aqui engoraria O que você tem, velho? Tadadadá Sashimi Tô aqui no pesqueiro José Lopes Olha lá, como é que tá, hein? Aí, tamo aqui com o Rafael, proprietário Procurar ele aí, galera Só vim, só vim Cadê a massinha? Vamos mostrar a massinha pra vocês sentirem Maracujá doce Naquele ponto lá que vocês sabem como é que eu pesco Aqui, ó Já era Tadada 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 É Ficou de novo, galera Nossa senhora, velho! Sua vida educada! Olha a liga de escada. Se chamar vai vir, hein? já era pessoal, já era o dublêzinho olha o dublêzinho aí só aqui filho, pesqueiro José Lopes olha como briga, dá trabalho para o pescador só vem galera, só vem e aí galerinha, pesqueiro José Lopes maracujá doce só vem, só vem pescar galera beleza? aí galerinha, ó maracujá sempre do tamanho do anzol certo? o anterro ó mais uma galera, mais uma a estilatera aqui briga bem galera briga bem demais vai o dublê vem, 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 vem pela boquinha, hein pela boquinha galerinha mais uma telapinha que vai virar sashimi bora pesqueiro José Lopes hoje, hein mais uma mais uma mais uma vem lá, hein venha, 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 venha o tamanho das tilapias daqui galera, hein brigando, hein só as bruta pesqueiro José Lopes galera vem pra cá sai da minha linha aí, meu que tilapona bonita ó se liga pesqueiro José Lopes massinha de maracujá doce e aí, vai beleza cara olha olhe amor o sapinho aqui briga galera e aí Se inscreva no canal. Se liga, tamanho da tilapona, massinha de maracujá doce hoje, pesqueiro José Lopes, olha. E aí, galerinha, vamos encerrar aqui. Vamos ver se sai mais alguma aqui agora e vamos embora. Tá tarde já. Cheguei tarde aqui hoje e só repor umas massas. Pesqueiro José Lopes aqui em Guararema, galera, olha. Isso aí, galera. Isso aí. Oh, meu Deus. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Tá chamando a outra aqui, galera. Olha aí, galera. Solte-lapona de qualidade aí. Beleza? Isso aí, galera. Vamos encerrar a pescaria. Então a pescaria foi hoje aqui. Tem um outro vídeo meu que eu fiz lá. Daquele lado. Pesquei com a massa P40 BM. Quem se interessar aí pela massa aí, só procurar o Rafael aí, pesqueiro. Tem todas as minhas massas aí. Beleza? É, vamos saborar lá. Ver se tem algumas tilapias aqui. Soltar no viveiro lá. Será que tem tilapia aqui? Finalzinho de tarde. Aí. Beleza, pessoal? Vamos soltar no viveiro lá. Aí, galerinha. Pesqueiro José Lopes aqui em Guararema. Finalzinho de tarde. Deu pra pegar umas tilapia aqui. Vou jogar aqui no viveiro. Olha. Isso aí. Beleza, pessoal? Encerrando mais uma pescaria. Vamos embora. Forte abraço. Fico com Deus. E a gente se encontra numa próxima aí. Beleza? Valeu. Valeu. Beleza. Beleza.